X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos recebendo o episódio 54 da nossa série de My Summer Car E tá aqui né galera, o carro que a gente trouxe aí O mecânico já nos pagou E galera, vocês já deram a dica de onde tem outro carro de celeiro Então, partiu cara Que é o que galera? Você, é, no caso o argentino pra casa Você Hum, achou Achou que eu ia deixar você né Ah, só achou mesmo fia Porque eu não ia perder uma coisinha de leite não Eu vi que a porta galera, não tinha fechado direito Sei lá, fechou meio bugado, olha aí ó Tudo bugando, que coisa É, sempre quando a gente ia pra Pra, sempre quando eu vou pra cidade Eu vou pela esquerda né galera Mas em vez de pegar a esquerda Pegar a direita Que também, mesma coisa O primeiro celeiro que tiver Telhado torto Tá Telhado torto É só parar que vai tá lá Deixa eu só ver Tamo com a marreta aí Tá tudo certo Então partiu E também Sobre os descontos É quando você pega o último carro de celeiro São três É quando você pega o último Aí sim É, você pega E tem desconto No mecânico Então Ah, por que você tá fazendo isso? Principalmente por causa disso galera É, pra ter o desconto no mecânico Pra gente poder aí É, tá consertando nosso carro né Cara, a sujeira tá Subindo Mas eu acho que não vai ser problema não Cara Assim espero eu né Bom, vamos ver Qualquer coisa Se a gente demorar muito Pra pegar esse carro Qualquer coisa Eu pego e Ao que tiver vindo Trazer aqui pro mecânico Eu pego e E Sei lá Paro Passo em casa E E tomo um banho Olha Só dançando o caminhãozão hein Dançando não né Jogando a traseira É Eu acho que eu vou fazer isso galera A hora que eu tiver vindo Trazer no carro Se bem que morrer por sujeira É meio zoado né Mas não sei Vamos olha Só acelerando De sexta marcha Uou 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 Calma Não dá pra acelerar galera O caminhão não dá pra acelerar mano Ó O cara do Da cachaça Nossa tá aí Nossa Kiuju mano Faz tempo que tá pronto lá em casa E eu não veio vender Até legal cara Legal isso daí Eu vou passar em casa realmente galera Pra pegar o Kiuju Ó Galera Minha motinha não tá aqui galera Eu já parei E a motinha não tá aqui Eu já parei pra olhar Vou passar Pegar o Kiuju E já aproveita e vendo o Kiuju também galera Nossa Vai ser Vai ser Vai ser isso aí mesmo Vou passar lá Pegar os Kiuju E vim vender Mais uma dica que vocês me deram Da onde pode estar A nossa motinha Tem muita gente comentando Que ela está Ó Eu não sei se é verdade Ó Aqui não é A galera falou que não é Muita gente comentando Que ela tá No carro Do maluco verde lá No carro verde não Do carro amarelo O Fica tutis tutis lá Que a gente faz racha A galera tá comentando Que tá lá A minha motinha Mas não sei não galera Não faz sentido Por que que nossa moto Vai tá lá Também no 21 Ela não tá Naquele cara do 21 Ela não tá Bom Se bem que eu não Ah Não me lembro de ter visto Lá no maluco do 21 Não hein Olha aí Cara E aí Não vou matar ele galera Por que? A gente nunca sabe Que que pode acontecer né A galera falou que posso Bater com o caminhão De frente com ele Não acontece nada comigo Só ele morre Mas eu não vou bater não Vai que a gente precisa dele Né Macaroninha nunca é demais Cara Bora Acelerar Cara Eu acho que o ideal Era eu ir pra casa Agora E depois passar reto Pro mecânico Melhor do que Não Não vou passar na casa não Galera Vamos 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 em busca Desse carro aí E depois eu pego E passo em casa Pego os Kiju E daí Pra buscar o último É O último carro de celeiro Aí eu pego E Opa 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 Aí eu pego e passo Pego esse Kiju Porque galera Eu acabei de publicar Né O vídeo Sim Tô atrasado pra caramba Acabei de publicar O último episódio E a galera Até pelo que eu li Os comentários É Foi a única dica Foi essa Até agora Da onde é o próximo Tarro de celeiro Então agora Vamos ficar prestando Atenção aqui Porque é pra cá Ó O trem passando lá na frente O que vamos Cara E o diesel Que a gente tá gastando Mano O dinheiro que tá dando Nesses carros velhos aí Vai pagar tudo Ó Aqui o de lá Tem o telhado reto Então não é aquele Não Não tomba assim não Caminhão Cara Pra lá tem mais Ihhh Só é o que falta Que aqui é um atoleiro Aí complicou Eu acho que vai ser Aqui o de lá Galera Lá na frente Ó Mas vamos passar Pra esse aqui Que tá Né Rosinha Que a galera falou É o primeiro É o primeiro celeiro Vai que é esse Né A galera Foi um comentário Só Quer dizer O momento Tá vendo Tá tendo esse vídeo Bem provável Ó Não é esse Bem provável Que tenha mais Né Mas Do que eu já li Os comentários Só teve um E aquele Cara Aquele tem telhado Torto Vai ser aquele Ué mano O mapa Nossa Dá impressão Não é impressão Boa Passa Não era impressão O mapa realmente Cai aqui Ainda bem dá pra andar Tá e aí Será que vai ser aqui Esse é o primeiro Né Acho que eu vou até descer Pra dar uma olhada Porque tá meio Meio difícil De eu manobrar Aqui Eu quando falo Que eu tenho Os melhores inscritos A galera Não acredita Cara Moleque Já achamos Galera Já achamos Mais um Vamos lá Ai quebra Oh Cara Isso aqui Eu acho que Vai fi Isso aqui Acho que vai ser O mais caro De todos Galera Ah se bem Que eu acho Que ele tá Não esse aqui Tem roda O outro pelo menos Não tinha nenhuma roda E esse aqui Pelo menos Já tem Uma roda Já tá valendo Cara Já é melhor Que o outro Vamos deixar Nossa Marreta E quase que eu Dormi Sem querer Vamos lá E vamos Estacionar ali Tá O trem Acabou de passar Então Acho que Não vai ser Não vai dar Problema Pra gente Aqui Beleza Para Porque senão Ele vai ficar Deslizando Né Nossa Não vai dar Pra tirar De primeiro Aqui ainda Eu desci Muito Caminhão Beleza Nossa Desci Demais Mas aqui É só Subir Acho que Vai dar Boa Beleza Se ajeita Vai vai Sai de prima Sai de prima Óbvio Óbvio Que não ia sair De prima E galera Já explicando Uma vez Eu já expliquei Para vocês Várias vezes É que tem gente Que me pergunta Mano Por que você não Traia a G27 No My Summer Car Porque galera Eu gravo sempre De noite Cara E de noite Quando eu gravo A G27 De noite Minha câmera Não pega nada Galera Quero ver se eu consigo Comprar alguns LEDs Algum refletor No caso Um refletor De LED É Para poder É Clarear a G27 Para poder filmar Para vocês Assim acho que vai dar Né Impossível que não Ah mano Sério Vai Vai que sai Mano Impossível O que que deu agora Quer ver Quer ver Que ela foi Para o outro lado Eu estou achando Que o carro Foi para o outro lado Opa Loke Terceira Ah não Agora Ah fechou Agora é só É só ir Para a direita Aqui galera Que ele já vai sair É A questão da sujeira Está de boa Vai dar tranquilo Opa Vamos 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 Foi Vai 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 Nossa Ele bugou Na parede Não acredito Olha o trem Passa aí Trem Ah moleque Agora sim galera Agora a gente está aí Nossa Eu esqueci De tirar Print mano Foi episódio Não 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 Eu não fiz isso Consegui sair Ainda bem Cara Diferencial Travado Agora Nosso caminhão Vai beber Vamos tentar Entrar aqui Não Ah vai Só tomar Que a gente não morra Nessa arvorezinha Aqui Boa Aí Aí garoto Vambora Partiu mecânico Não 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 É Atrevejinha Não Ah Música Karma Vocês conhecem esse efeito chamado Karma? Então Eu poderia ter deixado o cara passar De boa Não Quis zoar o cara? Olha o que quase aconteceu comigo Aí vai Não, aí ia ser muito massa Se agora a gente precisasse de carona Aí ia ser show Porque olha lá ele Faleceu, cara Bateu de frente com o caminhão Cara, não vai querer sair agora esse caminhão Aí foi Não comemora ainda Agora sim, agora foi Não comemora ainda Não comemora ainda Quando eu não sei o que eu sei Ah, novamente travei, cara Ok, beleza Puxar a frente de mão do caminho aqui, desligar ele Vamos sair, beleza E vamos, né, obviamente, ganhar nossa grana Cara Eu não sei não, mas eu tenho um leve pressentimento que aqui vai me atrapalhar, cara Acho que não, não ficou na estrada Então tá suave Vou tirar uma print assim, pegando o carro do mecânico lá E vamos receber nossa gorja, né, galera Nosso money Vamos ver quanto que esse carro deu, se vai dar mais que o outro Esse é um ótimo ferro velho, garoto Obrigado, garoto, pegue seu dinheiro Quanto? Nem vi Tá muito branquiçado, nem tinha visto Galera, faça umas contas aí e veja o quanto que deu Não vou comprar os pistões aqui ainda Quero desmontar o motor É, teve gente que comentou que eu folhei carter Deu uma zica do caramba A galera tinha comentado sobre isso aqui, ó Sobre essas molas Agora que eu fui achar Galera, tem utilidade isso aqui? Eu vi um negocinho ali no chão Comenta aí, galera Tem utilidade aquilo ali? Mas então é isso aí, galera Mais um ferro velho aí, descoberto Eu acho que aquilo lá foi mais caro que esse aqui, hein Eu acho que foi Não sei, depois eu faço a conta matemática De quanto eu tinha Acho que foi 3.500 Tinha 4.000 e alguma coisa, né Acho que é isso Mas então, é isso aí, galera A sujeira ficou vermelha A gente tem que partir o caso agora Né, pra gente tá Obviamente aí se limpando E também vou aproveitar e já vender o Kiju Pra gente tá ganhando um dinheirinho extra Então, é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou, deixa o like aí no vídeo Compartilha o vídeo de mais E canção no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau